Música Muita gente ainda vive a ilusão das capitais Procurando um mundo livre de amor e muita paz Eu conheço esse lugar, te convido, venha ver Onde a voz da natureza te dá forças pra viver Pega tua mala, versos e sonhos, tempo interior Aqui tem mais vida e a felicidade tem muito mais cor Canta juriti, canto sabiá, brinca ou beija-flor E a natureza, grande beleza, o nosso interior Pega tua mala, versos e sonhos, tempo interior Aqui tem mais vida e a felicidade tem muito mais cor Canta juriti, canto sabiá, brinca ou beija-flor E a natureza, cobre de beleza, o nosso interior Há no Pampa e nas coxilhas, muito sucro sem domar Horizontes pro futuro e lembranças de luar Quando o galo sentinela, canta no amanhecer O sol bate na janela, a Deus quero agradecer Pega tua mala, versos e sonhos, tempo interior Aqui tem mais vida e a felicidade tem muito mais cor Canta juriti, canto sabiá, brinca ou beija-flor E a natureza, cobre de beleza, o nosso interior Pega tua mala, versos e sonhos, tempo interior Aqui tem mais vida e a felicidade tem muito mais cor Canta juriti, canto sabiá, brinca ou beija-flor E a natureza, cobre de beleza, o nosso interior Canta juriti, canto sabiá, brinca ou beija-flor